Olá, você quer ganhar dinheiro? Vou te dar duas formas. Primeiro, troca voluntária. Produza algum bem ou algum serviço que alguém queira, e esse alguém vai estar disposto a pagar por ele. Segundo, troca em voluntária. Pega um porrete, dá um cacete a alguém, pega tudo que ele tiver de valor, cabelo, anel, dinheiro, pele, e vende para outra pessoa. Olá, meu nome é Cláudio Tchiquida, e eu não acho que você deve optar pela troca em voluntária. Bom, na verdade a troca voluntária é a origem, o cerne de qualquer tipo de sociedade. As pessoas gostam de chamar isso de sociedade econômica, mas eu acho que econômica é limitar demais a compreensão das pessoas, é um aspecto muito específico. Por outro lado, nós poderíamos ser mais imperialistas no sentido científico, e dizer que tudo que existe pode ser classificado sob a chancela de blá-blá-blá econômica. Bom, eu vou ficar no meio termo, vou deixar que você mesmo tome essa decisão. Hoje, nessa videoaula, a gente começa uma série de encontros, nos quais nós vamos discutir aspectos econômicos, de um mercado muito específico, que é o mercado de revistas em quadrinhos, ou gibis. Quem já acompanha este canal, sabe que eu estou falando deste livro aqui, A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior. É um livro um pouco mais antigo, não tão antigo assim, mas não é tão recente. Eu, de novo, não ganho nenhum dinheiro para citar este livro. Aliás, um disclaimer importante, eu também não estou recebendo dinheiro algum de ninguém para fazer este vídeo. Meu empregador não tem absolutamente nada a ver com isso. As opiniões que eu expresso aqui, no Brasil a gente tem que fazer isso, porque é cheio de chatice em termos legais. Mas o que eu estou dizendo aqui, minhas opiniões, tudo o que eu disser, são responsabilidades exclusivamente minhas. Meu empregador não tem nada a ver com isso, minha mãe também não, minha tia, meu vizinho, e nem você. Ok, dito isto, vamos começar a videoaula que a gente poderia chamar de Economia Política dos Gibis no Brasil. Muito bem, este livro da Guerra dos Gibis, nos primeiros capítulos, ele vai contar a história dessa guerra. E tem um personagem central, que é o Adolfo Aizen. Quem é da minha época lembra das revistas em quadrinhos da Ebal, que é a editora dele. E Adolfo Aizen, na verdade, ele não é brasileiro de nascença. Bom, de qualquer forma, vou fazer um resumo aqui, de alguns tópicos e vamos comentar. O Aizen começou a carreira dele trabalhando para o Roberto Marinho, o mesmo Roberto Marinho que vocês conhecem. Uma vez ele foi para os Estados Unidos, fazendo uma série de reportagens, e aí lá ele conheceu, é um formato novo nos jornais da época, que eram os suplementos, os cadernos. Hoje em dia os jornais têm cadernos de Economia, cadernos de Negócios, cadernos, sei lá, de classificados, cadernos femininos, cadernos intelectuais, blá, blá, blá. Isso, então, era uma novidade. Bom, ele percebe que isso aumentava as vendas, ou ele tem essa percepção de que isso poderia aumentar as vendas dos jornais do patrão dele. Então, ele vem para o Brasil, propõe para o Roberto Marinho alguma coisa similar, e o Roberto Marinho não dá muita bola para ele. Mas ele percebe que isso é interessante. Então, você percebe aí elementos, o Adolfo Aizen, o caracterizariam como um empreendedor, ou empresário. Hoje em dia as pessoas gostam de usar a palavra empreendedor, então, vamos seguir com ela. Na teoria econômica, empreendedor aparece muito raramente em livros desses. Mais recentemente, alguns economistas têm empregado um pouco mais de esforço para teorizar o papel do empreendedor na economia. O fato é que, se a gente pensar, empreendedor é aquele sujeito que bota o dele na reta. O que significa isso? Bom, você sabe o que significa isso, mas em termos menos mundanos, em termos de economias, é um sujeito que aceita correr o risco. Ele está disposto a investir dinheiro em um empreendimento incerto, que pode dar com os burros na água, ou pode fazer muito sucesso. Ele vai fazer isso porque ele quer ganhar dinheiro. Ele pretende gerar algum tipo de produto ou serviço que será, então, ofertado para as pessoas em troca de algum pagamento. Esse aí é o nosso empreendedor. Ok? Bom, a constelação dessa história do Adolfo Aizen é que ele, um amigo dele, vai convencê-lo a procurar um sujeito que é um militar, o capitão João Alberto Lins de Barros, que era chefe de polícia do diretor do Vargas. E também era diretor de um jornal que chamava A Nação. E esse cara topou a ideia do Adolfo Aizen. Olha, vamos fazer, então, suplementos. Um a cada dia, cinco dias da semana. Ok? E a sacada do Adolfo Aizen é que nós não vamos mudar o preço do jornal porque agora nós temos cadernos. Ou seja, vamos ofertar uma coisa a mais, de fato, para as pessoas pelo mesmo preço. Porque isso, segundo o Adolfo Aizen, aumentaria as vendas como de fato aconteceu. Bom, nesse experimento inicial do Adolfo Aizen, o suplemento que tem o maior destaque em vendas é o suplemento das quartas-feiras. Para a minha alegria, e para de muitas pessoas aí também, é o suplemento infantil. Esse suplemento tinha quadrinhos americanos. Doug Rogers, o Agente X9, Flash Gordon, enfim. De onde é que vêm esses quadrinhos? Onde que a Aizen conseguiu esse material? Ele conseguiu no representante da King Features Syndicate, no Brasil. Vocês vão desculpar meu inglês, não é maravilhoso, tá? Mas, enfim. O nome do representante dessa KFS era a Rochelas Galvão. Bom, eu nunca vi ninguém chamar da Rochelas, mas, enfim, essa foi a primeira vez que eu encontrei alguém com esse nome. E esse Rochelas Galvão, então, tinha um portfólio de personagens de stories em quadrinhos e ofereceu alguns, então, por exemplo. E, informalmente, ele virou um fornecedor exclusivo dele, ok? Muito bem. Em troca de um pagamento aí de 200 mil reais por página publicada. E o suplemento também lançou alguns quadrinhos brasileiros, tá? Então, a Aizen, embora não tenha sido o primeiro a inventar revista em quadrinhos, né, na época, mas ele foi, talvez, o primeiro a conseguir difundir isso de maneira massiva entre o público brasileiro. Tá ok? O João Alberto, um pouco mais pra frente, propõe, então, a participação financeira por Aizen, que aí já se tornava empreendedor, já estava abrindo as asinhas, mas de forma discreta, porque, afinal de contas, João de Alberto é um militar que tem um jornal e a parte do governo, né, chefe de polícia do Vargas. E, a partir de 34, os encartes fazem tanto sucesso que já são vendidos independentemente do jornal. Bom, o que vai acontecer depois é que o Roberto Marinho, o concorrente, vai perceber o movimento da Aizen, vai perceber o quanto de lucro ele está tendo, e, obviamente, vai começar uma concorrência com ele. E vai lançar, então, um outro tabloide, né, que é o, se não me engano, o Globo Juvenil, né, e, bom, vai chegando a época da guerra, 1938, o papel, na época, no Brasil, era tudo importado, né, era um recurso muito escasso, e com a guerra, isso fica pior ainda, porque o governo aumenta as tarifas alfonegadas, né, e aí, bom, os empresários têm que se adaptar, né, o Aizen lança mais alguns produtos, ele lança um comic book nacional, que é o Mirim, ele lança um outro chamado o Lobinho, que parece até uma provocação, né, com relação ao antigo patrão dele, o dono do Globo, olha a semelhança, né, Lobinho Juvenil e Lobinho, até uma estratégia interessante, isso, o autor do livro apresenta isso, e eu concordo com ele, isso não deve ter sido à toa. Muito bem, a informalidade do acordo dele, do Aizen com a Rochelas, vai ter um preço, e esse preço é que ele vai perder a Rochelas e os quadrinhos para Roberto Marinho, Roberto Marinho percebendo, né, onde estava a fonte dos insumos, que eram os quadrinhos, procura a Rochelas, e oferece um acordo formal com muito mais dinheiro, e, bom, né, no final das contas, primeiro nesses dois primeiros capítulos do livro, então o que vai acontecer, que a Aizen vai ficar numa situação um pouco complicada. Bom, a alva está ficando muito grande, né, para não ficar muito extenso, vamos tentar resumir alguns aspectos, tá, desse primeiro resumo que eu estou fazendo para vocês. O primeiro deles, a questão do empresário inovador, bastante, alguns poderiam dizer, chumpeteriano, não, é de ter uma ideia de criar uma maneira nova de ganhar dinheiro, tá, com um suplemento juvenil. Então a ideia dos cadernos é uma ideia inovadora, tá. O segundo elemento que faz parte, eu acho, de toda a história econômica do Brasil, é essa relação incestuosa entre governo e setor privado, não, então aparece, o primeiro aliado da Aizenpa Financial, é o capitão do governo Vargas, que já é uma coisa meio estranha, porque ele também tem um jornal, né, portanto ele faz propaganda para o governo Vargas. O papel do governo, a interferência do governo, tentando moldar os negócios, até mesmo de coisas inocentes como gibis, vai transparecer nos próximos encontros. essa relação é tão incestuosa que o próprio capitão, como eu falei, ele propõe que a participação dele depois, junto com a Aizen, seja secreta, não seja divulgada. Por quê? porque, obviamente, isso não faz muito sentido dentro do mercado, é uma coisa meio ilegal, se alguém descobre e faz uma CPI, né, mas Aizen topa, Aizen é empreendedor, mas ser empreendedor não significa que ele é um sujeito puro, que não comete pecadilhos aqui e ali, nem legalidades, né, então, aparecem os elementos do que a gente chama aí, talvez, de handsicking, talvez não nesse momento, mas a própria influência, né, de um sujeito influente no governo Vargas, no mundo dos negócios, a favor de um empresário, é uma das características, desculpa, é uma das características do fenômeno do handsicking, né, o que é o handsicking? Nós vamos explicar isso com mais calma posteriormente, mas, isso já aparece aqui. Um outro aspecto interessante da teoria econômica é a concorrência, isso talvez seja a coisa mais interessante, fascinante que exista no estudo da economia, né, a Berta Marinho percebendo que Aizen estava lucrando, tenta no mercado. é tão óbvio isso para as pessoas que não são economistas, né, se alguém está tendo lucro, eu também quero, tem espaço para ganhar, vou lá também ganhar, e começa essa disputa, obviamente, o mercado, né, não cresce rapidamente, crianças não nascem a cada segunda, mas revistas em quadrinhos podem ser duplicadas em menos de um mês, para o exemplo, né, da concorrência deles. e ainda o Roberto Marinho ainda vai, talvez não, vai tentar fazer com que essa duplicação não aconteça tão rápido, porque ele tenta bloquear o acesso de Aizen aos quadrinhos americanos, então ainda vai haver aí quase que uma troca de posição, mas Aizen vai reagir como a gente vai ver nas próximas aulas. Muito bem, essa concorrência, então, ilustra muito bem esse aspecto econômico, né, que é o, essa briga de empresários, que nos livros textos aparece um pouco de uma maneira mais suave, ou mais simplista, né, mas a ilustração daquilo, daquela concorrência de livro é essa aí, né, muito bem, o papel escasso, que é outro elemento dessa aula, aparece ali como insumo, né, cuja tarifa, fica mais caro porque a tarifa aumenta na véspera da guerra, né, isso aí é um aumento de custos artificial que é gerado pelo governo, isso também vai ter um papel importante, né, nessa disputa em algum momento aí pra frente, tá ok? Então vamos, né, tentar fazer um resumo rápido dos elementos que nós temos aqui, nós temos primeiro o papel do empresário na economia, ou do empreendedor, como queiram, né, eu falei de empresário chumpeteriano, né, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse empresário chumpeteriano mais pra frente, mas, talvez um termo chumpeteriano não seja tão bom, eu acho que basta a gente dizer que o empresário é um sujeito que tenta ganhar dinheiro a partir de trocas voluntárias, né, ele vai gerar um produto que você vai desejar comprar, né, no caso são os quadrinhos, se ele é chumpeteriano, se ele é knightiano, isso aí é uma blá blá blá, briga de economistas pra ficar rotulando, tentando ganhar uma terra pra sua teoria X ou Y, eu não vou entrar nessa discussão, tá, nós queremos discutir aqui a coisa mais legal, que é quadrinho e discutir como é que quadrinho tem a ver com a economia, Outro aspecto, o aspecto da concorrência em si, como é que mercados funcionam, começou aqui, tá, o papel do governo nem sempre agindo em prol de toda a sociedade, mas favorecendo um empresário, ou dois, ou três, ou um grupo específico de ação, tá, isso é uma constante da história econômica das Edeiras, isso é terrível, mas acontece, né, e nós vamos, nós vimos isso aqui, já na pessoa do capitão, né, João Alberto, né, e vamos continuar nas próximas aulas, então, a aula em si, hoje, termina aqui, e eu quero fazer algumas observações agora, você pode parar o seu YouTube, se quiser, né, mas algumas observações para os próximos encontros, nos próximos encontros, eu espero fazer aulas um pouquinho menores do que essa, né, não vou precisar de fazer disclaimer no início, e nós vamos continuar fazendo essa perspectiva de entender a história econômica a partir desse case, que é o case dos quadrinhos, dos gibis, né, gibi é um nome que vai aparecer daqui a pouco, né, para caracterizar o quadrinho no Brasil, até de maneira pejorativa, e nós vamos ver porquê, tá, bom, então, essa sequência de vídeo-aulas que começou hoje, é uma sequência que vai ser feita a partir dessa, dessa linha de pensamento de analisar os gibis, eu espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês voltem aqui, tá, para a próxima aula, não precisa fazer lista de casa, não precisa entregar dever, nem fazer prova, né, se você quiser ler um pouquinho sobre essa história dos quadrinhos, pode ler, se quiser ler um pouco de teoria econômica, eu vou deixar indicado, né, na descrição desse vídeo, alguns links, tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima.